E essa raulizada toda aí, vai pra onde hein? Vai né? Que surfista é esse que sai seu roupão? Meu pai né, ele sempre fala pra mim, ele abrigou as coisas e ele mesmo esquece Valeu pivete, salvou Põe lá atrás aí A boca de hoje Micro da Micro hoje então Não sei, acho que não, isso passa em Leste Tchau 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 E aí Ah, tá louco, hein, ó Vai, vem Vai, vai, vai! 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 Vai, 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 vai, vai!